Boa noite a todos. Aqui é o nosso presidente, cumprimento a mesa diretora. Em nome aqui do meu amigo e vereador Enel do Cecílio, cumprimento toda a mesa aqui de nossos digníssimos colegas vereadores. Em nome aqui do meu amigo Irã e demais aqui presentes, cumprimento a todos da galeria. Estamos aqui mais uma vez, meus amigos. Em busca de melhores condições, como fazem todos os nossos colegas vereadores. E no embelezamento de nossas praças. Desta vez, peço aqui ao nosso secretário de infraestrutura que seja feito o contorno na Praça do Cruz, que, na verdade, existe outro nome, sua mãe, de boquetes. E também que sejam plantados umas árvores, porque aí a gente já vê que o verde entre nós é muito útil. Quero aqui pedir o apoio dos nobres colegas vereadores nesse pedido de providências e, posteriormente, ao nosso prefeito na execução desse pedido. Aqui quero desejar uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado.